Você já ficou sozinho no escuro ou a energia em casa acabou e você precisou improvisar? Com os novos lançamentos das lanternas da Avanti Use, isso nunca mais será um problema. Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês duas novas soluções da Avanti Use. A lanterna Solari e a lanterna Adventure. Vamos conhecer cada uma delas e como elas podem facilitar a sua vida. Primeiro temos a lanterna Solari, que ela é ideal para emergências residenciais, comerciais e até mesmo em ambientes rurais. E o melhor de tudo, ela pode ser recarregada tanto por energia solar quanto por energia elétrica. Com um tempo de recarga super rápido de apenas 2 horas, a Solari tem um alcance de 10 metros perfeito para iluminar seu caminho em situações de falta de luz. Além disso, ela possui duas saídas de luz e uma autonomia de 3 a 5 horas, dependendo de qual escolher. E agora vamos falar sobre a lanterna Adventure para quem precisa de algo mais robusto. Ideal para situações de emergência e aventuras ao ar livre. Com um alcance de 15 metros, essa lanterna oferece uma alta emissão de luz e duas opções de iluminação, frontal e no corpo da lanterna. O tempo de recarga é super rápido, de apenas 3 horas. E a sua autonomia varia de 3 a 6 horas, dependendo da sua escolha. Perfeita para te acompanhar em qualquer situação, seja no camping ou emergências domésticas. Então, se você estiver procurando soluções práticas e confiáveis para situações de falta de luz, as lanternas Adventure Solares são uma ótima escolha para isso. Não fique no escuro. Garanta já e seja sempre preparado. Até a próxima!